Olá, aqui é o Marcos Eduardo, seja bem-vindo ao canal Dinheiro Cripto. Você sabia que o governo norte-americano é uma das maiores baleias de Bitcoin do mundo? E é claro, também detentor de várias outras criptomoedas. Mas a grande questão agora é que se eles quiserem jogar o preço do Bitcoin lá no chinelo, eles têm potencial para isso. Se eles vão fazer ou não, é uma outra história. Só que a grande questão nesse momento, que acendeu alerta recentemente e pode até ter sido responsável por essa correção mais recente que a gente viu aí do Bitcoin, é que o governo norte-americano começou a fazer umas movimentaçõezinhas aí. Opa, lascou, parceiro. Sim, se eles derramarem isso daí, a coisa vai ser feia, vai ser um mar de sangue efetivamente. Bom, vamos conversar a respeito disso. Já se inscreve aí no canal, ativa o sininho das notificações e deixa um like também, assim você me ajuda bastante. Bom, e o segundo link que estará aqui na descrição é referente ao robô de operações que eu utilizo. Ele não cobra licença de uso, é apenas uma porcentagem do seu lucro. Então, se você não ganha dinheiro, os caras também não ganham, tá? Eu vejo isso como algo maravilhoso, né? Normalmente você paga lá o robô, enfim, tem a licença, contrata o software e tudo mais, daí no fim das contas você não ganha dinheiro, tanto faz, os caras já tiraram deles. Bom, então tendo dito isso, vamos conversar aqui a respeito do ocorrido, tá? Então, é fato, o governo norte-americano é uma baleia financeira de Bitcoin. Tem até uma matéria que saiu agora no... Saiu esses dias, né? No portal do Bitcoin, que fala a respeito de uma movimentação mais recente. Então, 49 mil unidades de Bitcoin foram movimentadas pelo governo dos Estados Unidos. Pô, Marcola, mas olha, veja só, 49 mil Bitcoins, eles são uma baleia, mas talvez uma baleia não tão... Não entre as top 5, top 5, por exemplo, top 10, né? Então, mas assim, vamos lá. Isso daí é o que eles movimentaram, não é o que eles têm. Aí, uma coisa é totalmente diferente da outra, tá? Então, vamos separar muito bem as coisas aqui, porque, sim, esses 49 mil já fariam estrago, né? Mas pode ser que eles tenham muito mais do que isso. Mas olha só. Então, foi feita uma grande movimentação pra reorganizar Bitcoins aprendidos. E como que o governo norte-americano tem esses Bitcoins? Justamente roubando das pessoas, né? Então, quando uma pessoa é considerada, ah, fez lavar dinheiro, ah, essa pessoa só negou imposto, essa daqui fez ocultação de capitais, ou efetivamente, crimes mesmo, né? Essa pessoa roubou de uma outra pessoa, essa pessoa fez isso, isso, isso e aquilo, daí o governo vai aprendendo, 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 e ele fica acumulando isso daí, né? Como se não fosse nada. E o que acontece é que agora começaram essas movimentações, e vejam isso. Conforme a publicação da Glassnode, que compartilhou um documento oficial com dados dos ativos em questão, as carteiras realmente associadas à apreensão de autoridades no governo dos Estados Unidos, destacando 9.825 Bitcoins, movimentados para uma... Enfim, né? Eu li meio errado, mas... Então, isso daqui significa o quê? Eles movimentaram aí quase 10.000 Bitcoins para dentro da Coinbase. Até então... Pô, Marcos, não, isso não significa nada, eles estão colocando Bitcoin dentro da Coinbase. Então, meu amigo... Se você vai fazer leilão de Bitcoin, que é como eles já fizeram aí no passado, como que é a movimentação? Você transfere para a carteira da pessoa. Pô, ó, temos esse lote aqui de 1.000 Bitcoins, ou nesse caso aí, 9.000, quase 10.000 Bitcoins. Daí vamos fazer o preço aqui, vamos vender aí no leilão. Quem quer pagar mais, isso aqui, não sei o que, não sei o que. E daí, eles fazem a transferência para a carteira indicada da pessoa, ou dão a chave de acesso àquela carteira específica, né? As palavras de segurança e tudo mais. Só que, para fazer isso, você não manda para a corretora. Entende? Então, ficou meio estranho isso que está acontecendo. O governo norte-americano mandando para dentro de corretora? Por quê? Porque de dentro da corretora ele vai... É que vai transferir? Entendeu? Está estranho essa história. Está estranho. Muita gente está especulando que o governo vai começar a derrubar agora. Vai meter esse Bitcoin para negociar lá e derrubar. Para ser sincero, eu acredito que o governo não daria uma paulada dessa no Bitcoin. Mas por que não, Marcos? Eles podem fazer porque eles não fariam. Eu penso que, se a gente observar históricos passados, grandes quedas levaram a grandes ápices. Eu vou citar um exemplo aqui. O CEO do JP Morgan, em 2017, e eu noticiei isso aqui. Na verdade, no canal excluído, no antigo canal dinheiro, mas eu noticiei. Ele foi a público e falou assim, Bitcoin é moeda de bandido. Ele só deu esse depoimento. A moeda caiu, cerca de 50% de um dia para o outro. Foi uma queda abrupta. Só que, em relação ao preço original, na mesma semana, ele bateu um novo topo histórico. Então, a questão é, se você jogar o preço do Bitcoin com muita força para baixo, isso daí corre um sério risco de muita gente comprar, muita gente aproveitar a oportunidade e simplesmente o mercado voltar mais rápido ao topo. Então, não que não tenha uma manipulação de preço por parte do governo norte-americano. Mas, eu penso que, se tiver, não vai ser numa paulada só. Serão em momentos pontuais, determinadas vendas vão acontecer, determinadas movimentações, mas não de uma paulada. Eles sabem que eles não tem como barrar o Bitcoin, eles não tem como impedir, eles não tem como parar. O máximo que eles conseguem fazer é diminuir a velocidade da adesão, velocidade da aceitação. Até porque, se você chega e faz o que eles realmente querem fazer, vamos proibir o Bitcoin, vamos proibir. Pô, daí a máscara democrática cai na mesma hora. Daí, a gente pode ver ainda outros fatores se desenrolarem de nichos que nem tem a ver com criptomoedas especificamente e a gente começa a falar de entrar em outros patamares. Estou falando assim de coisa a nível de chegar a ter possibilidade de novas revoluções pontuais. Não no país todo, como aconteceu no norte-sul, questão de unificação e tudo. Mas, algumas revoluções pontuais, em alguns estados, não por causa do Bitcoin, mas por conta de um método abusivo de comando. Por isso que, ah, não, nos Estados Unidos, Marcos, não tem um método abusivo. Então, aí é que tá. Eu não acho que eles vão fazer isso. Eu não acho que eles iriam proibir, tá? Só tô falando que se proibir, seria um negócio muito ruim. A vontade deles é essa. De todos os governos pelo mundo todo. Não vamos falar, ah, não é só o norte-americano que é o vilão. Não, cara. Os governos sociais, ó. China, Rússia, né? Eles limitaram de forma extrema a adesão do Bitcoin. Venezuela, né? Entende? São países mais avermelhados aí. E os avermelhados são aqueles que realmente têm o maior intuito contra a utilização do Bitcoin e das criptomoedas, né? Porque, assim, se o ideal avermelhado é o crescimento do Estado, é o avanço do Estado, inflar o Estado, quando você trabalha com algo que é totalmente avesso ao Estado, né? Não é o que vai agradar ao Estado, obviamente, né? É descentralizado. O Estado não consegue ver, não consegue bloquear na sua conta, não consegue tirar da sua conta. Os caras entram em desespero. Então, países que têm a ditadura de forma descarada, né? Beleza, o cara vai lá e proíbe ou coloca um monte de restrições. Mas países que têm, pelo menos, uma emulação democrática, no mínimo, eles têm que respeitar certos pontos, tá? Então, se houver manipulação é nesse sentido. É uma coisinha ou outra e eu não creio que vai haver um despejo aí, como muita gente está pensando, tá bom? Então é isso, pessoal. Muito obrigado. E antes de ir embora, deixa um like. Até mais.